Olá amigos, muito bom dia a todos. Estamos começando mais uma edição do AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e nós abrimos mais uma semana nesta segunda-feira, hoje dia 17 de janeiro de 2022, mais uma vez dando destaque para as questões climáticas do país. É que as estiagens na região sul já tem um pactado em mais de R$ 19 bilhões no valor bruto da produção do Rio Grande do Sul. E a gente destaca ainda as ações do governo federal para minimizar os impactos em solo gaúcho. Tem ainda a previsão do tempo, as cotações do mercado e muito mais. Acessando agrolink.com.br você vai saber que as exportações do agro paulista aumentaram 9,5%. Os principais países importadores foram a China, os Estados Unidos e também a União Europeia. E os produtores de frutas de petrolina também estão amargando perdas de 60 milhões de reais. Os prejuízos com a uva já passam de 33 milhões de reais com a perda de 20 mil toneladas da fruta. No Mato Grosso a perda com suínos é de 180 reais por animal vendido. Elevando o preço do milho e o farelo da soja e o baixo valor pago pelo quilo tem impactado diretamente o produtor rural. No Mato Grosso do Sul, os produtores atingidos pela seca também devem enviar um relatório para a prosódia do Estado. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, se dispôs a avaliar caso a caso dos agricultores prejudicados para mitigar os impactos pela seca. Estes alguns dos principais destaques desta segunda-feira e como eu havia mencionado anteriormente, a estiagem já impacta em perdas financeiras no valor bruto da produção do Rio Grande do Sul. Nas culturas da soja e do milho devido ao impacto da seca, os prejuízos podem se aproximar de 20 bilhões de reais. A estimativa foi realizada pela Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, Afeco Agro RS, considerando os números divulgados até o momento. O presidente da entidade, Paulo Pires, demonstra preocupação com este atual cenário da produção agrícola no Rio Grande do Sul. Acompanhou esta movimentação do mercado e nos traz agora as principais informações. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Ribas. O agronegócio brasileiro fechou o último ano com um saldo positivo de mais de 105 bilhões de dólares na balança comercial. O resultado é 20% maior do que em 2020. A alta dos preços internacionais das commodities é apontada como um dos impulsionadores do bom resultado. Os dados divulgados pelo IPEA apontam que o agronegócio brasileiro alcançou um superávit de 36 bilhões e meio de reais, enquanto os outros setores brasileiros fecharam o ano no vermelho. Mesmo com o bom resultado geral, seis produtos tiveram queda nas exportações, entre eles a carne bovina, o café e o milho. Os dados completos podem ser conferidos no portal AgroLink. Muito obrigado pelas informações. Ainda falando sobre as vendas para o mercado externo, a gente destaca agora os resultados da avicultura. É que no ano passado as vendas de carne de frango para o mercado internacional somaram mais de 4 milhões e meio de toneladas. Este resultado leva em conta todos os produtos do setor, desde a carne em natura até os processados. E de acordo com a Associação Brasileira de Proteina Animal, este é o maior produto já registrado pelo setor em um único ano. O levantamento feito pela entidade apontou uma alta de 9% nas exportações em 2021 e se comparação com o ano de 2020. Apenas na soja o impacto sentido já passa de 14 bilhões de reais em valores que os produtores vão deixar de comercializar no milho. Este valor é superior a 5 bilhões de reais. A metodologia de cálculo da Ficoagro RS considerou a expectativa inicial de produção do IBGE e aplicou o percentual de perdas divulgadas pela rede técnica cooperativa e pela própria entidade, considerando o preço médio recebido pelo produtor nos primeiros dias de janeiro deste ano. Já que nós estamos falando sobre os impactos do clima, vamos agora conferir com ele, Gabriel Luan Rodrigues, a previsão do tempo para o início desta semana. Muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no clima, para quem está na cidade. Começo hoje o nosso boletim me desculpando com os nossos amigos ouvintes. Quando aquela previsão de sexta-feira não se confirmou, eu tinha mencionado volumes expressivos na grande região de Uruguaiana. E não teve nada de chuva na região, mesmo com todos os indicativos apontando para a possibilidade. O que aconteceu, na verdade, foi um fortalecimento dos jatos de baixos níveis e as instabilidades ficaram mais deslocadas para o leste gaúcho e Uruguai. Inclusive, foram registradas fortes tormentas na região de Jaguarão e no litoral norte do Rio Grande do Sul. No levantamento das últimas 72 horas nas estações monitoradas pelo IMET, no momento da gravação deste boletim, os maiores volumes foram 70 milímetros em São Francisco de Paula, 66 milímetros em Erexim, 55 milímetros em Lajeado e 50 milímetros em Pelotas. Em contrapartida, praticamente não teve chuva na metade sudoeste do estado. Infelizmente, Lucas, as projeções continuam mostrando que as chuvas ficam concentradas na metade leste do estado e também sobre Uruguai, sendo este um comportamento muito semelhante ao final de semana. Agora, em outras regiões do país, a situação das chuvas estão melhores. Em Santa Catarina e Paraná, chove bem, especialmente no leste dos estados, inclusive com a previsão de chuva intensa para hoje em Santa Catarina. Mas vejam, o oeste continua com o predomínio de tempo seco, especialmente no Paraná. Já na parcela mais central do país, a tendência de chuvas esparcidas, aquelas típicas de verão, mercadas isoladas, rápidas, com potencial para forte intensidade, mas gerando baixos volumes. E apesar de comemorar os resultados positivos, o presidente da BPA, estacou também a atenção à necessidade de se rever os preços em 2022, isso devido ao aumento nos custos de produção. No leste de São Paulo e sul de Minas Gerais, as chuvas podem ocorrer com uma melhor distribuição. Na região norte e nordeste, também chove bem neste início de semana. Na Bahia, o tempo fica mais seco, mas pode ter chuvas intensas no Reconca. No Piauí, Ceará e oeste da Paraíba e Pernambuco, as chuvas vêm de forma irregular, chuvas bem distribuídas no Maranhão e na metade norte do Tocantins. E finalizo aqui, Lucas, com mais um aviso para o Rio Grande do Sul. O calor persiste na região e com a maior presença de umidade, o desconforto será grande. A sensação térmica, uma conta que leva em consideração a umidade e temperatura, pode passar dos 45 graus em algumas regiões. O Brasil exportou pouco ou mais de 6 bilhões de dólares em produtos da agricultura. Já em 2021, foram mais de 7 bilhões e 600 bilhões de dólares. A gente vai em frente com o Agronink News. Vamos agora falar sobre a previsão do tempo. Obrigado pelas informações. Em meio ao cenário de seca, o Ministério da Agricultura diz estar preocupado em garantir o plantio da safrinha. E o repórter Sérgio Pastor nos contos e detalhes. A equipe do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, liderada pela ministra Tereza Cristina, esteve no Paraná e em Mato Grosso do Sul e se reuniu com produtores afetados pela estiagem. A viagem é continuação da agenda iniciada no Rio Grande do Sul, em Cascavel, no Paraná e em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. A ministra destacou que o foco no momento é garantir que os produtores atingidos pela seca tenham condições de plantar a safrinha, principalmente de milho. Para fazer o diagnóstico da situação das lavouras nos estados afetados, a equipe do Ministério da Agricultura conta com apoio da CONAB, da Embrapa e de representantes do Banco Central, Banco do Brasil e do Ministério da Economia. A ministra sobrevoou a região de Ponta Porã e Naviraí, em Mato Grosso do Sul, onde estão as lavouras mais castigadas pela seca no Estado. Para possibilitar tomadas de medidas de forma mais ágil e ajudar agricultores e outras categorias de profissionais afetados pela estiagem no Estado, o governo do Paraná decretou situação de emergência. Da mesma forma, foi decretada situação de emergência em todos os municípios do Estado do Mato Grosso do Sul. A região também teve perdas registradas nas atividades pecuárias devido à falta de água para os animais. Em relação ao crédito rural, o Ministério da Agricultura estuda o apoio de crédito adicional aos produtores dos municípios, em que o estado de emergência foi reconhecido pelo governo federal. Já a possibilidade de apoio sem necessidade de autorização do Banco Central, inclusive em relação às dívidas referentes a operações de crédito de investimento contratadas com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, conforme previsto no Manual de Crédito Rural. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações e antes de encerrar o programa, a gente traz uma boa notícia. É que Minas Gerais está trabalhando para retomar a produção de marmelo. A repórter Terezinha Leite nos conta os detalhes. O cultivo de marmelo, que já foi uma importante atividade agrícola de Minas Gerais, tem tudo para ganhar novo inculso nos próximos anos. Em atendimento ao convite da Universidade Federal de Lavras, UFLA, a Imartere MP está participando de pesquisa da instituição acadêmica relacionada à produção dessa frutífera. A ideia é avaliar o comportamento de diversas variedades de marmeleiros. É também ajudar no resgate de uma cultura em decadência, que já foi tradicional no estado, e cujo fruto, o marmelo, é usado principalmente na fabricação do doce marmelada. Para isso, estão sendo distribuídas cultivares de marmeleiro a produtores de 10 municípios mineiros. São 23 mudas de cada cultivar, totalizando 161 mudas que cada um dos agricultores vai plantar em sua propriedade. A proposta é que os produtores disponibilizem as áreas de cultivo para servirem de unidades demonstrativas e unidades de observação dessas espécies. As variedades foram enviadas aos municípios de Coimbra, Conceição do Mato Dentro, Soledade de Minas, Poupeiral, Delfim Moreira, Marmelópolis, Lagoa Dourada, Resende Costa, Machado e São João do Paraíso. Elas serão acompanhadas por técnicos da Imartere MP e estudiosos da Universidade Federal de Lavras. O coordenador técnico estadual de fruticultura da Imartere MP, Ben Sanagos, fala da iniciativa. Esse projeto nós vamos testar em alguns municípios seis variedades e em outros municípios sete variedades. Então, espera-se, né, porque amanhã esse professor da UFA e alunos da UFA, juntamente com os colegas nossos, e peço fundamental aos produtores rurais que cederam as suas propriedades para poder fazer a montagem da unidade de infraestrutura e de observação, espera-se, com isso, determinar quais são as variedades para o melhor comportamento, né, melhor desenvolvimento, melhor produção, melhor peso de fruto, melhor tamanho de fruto por região. Ou seja, no futuro nós podemos determinar quais as variedades que são recomendadas para diferentes regiões. Minas Gerais já deu ao Estado Mineiro o título de maior produtor de marmelo do país nas décadas de 1960 e 1970. As maiores produções estavam em municípios da região da Serra Mantiqueira, em Sul Mineiro, Abre a terça-feira sendo vendida a 99 reais a saca de 60 quilos Obrigado pela participação aqui no Agroelink News. Vamos agora aos indicadores agrícolas. Saca de soja, 60 quilos, sendo vendida a 182 reais em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, 166 reais em Dourados, no Mato Grosso do Sul, em Balsas do Maranhão, a soja sendo vendida a 162 reais com 50 centavos. Com essas atualizações, o Agroelink News vai ficando por aqui uma excelente...